E dominou legal a bola, mas acabou se precipitando na conclusão e perdeu uma grande chance. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. O tempo vai passando, o barba vai crescendo, está tudo como começou. Olha a bola. Belíssima bola peru alto. Agora ele já abatou a bota. Pegou o rebote do goleiro. Agora chocou o capim e tudo no gol. Volta. Defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Primeiro mandamento do goleiro. Pode rebater para o meio da área uma bola como essa. O cara está a favor. Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar. E bolaça. Cortou com a ponta da bota. Agora é para fazer, para fazer, para fazer. Está sozinho. Foi, 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 foi nele. Veio as barbas do profeta. Está todo mundo correndo ao dobro. Olha quanto gol está saindo. Pensou rápido, brigou rápido e fez um belo gol. E aí Andando. 2 2 2 3 2 4 5 5 Essa meia é sé nicima. Eu sei lá. 7